Perfeito pessoal, então agora com ele instalado, vamos lá, vamos rodar ele aqui no servidor, só que como ele não tem configurado, opa, sim, vamos salvar porque andei mexendo aqui, como eu não tenho, não configurei ainda o meu servidor, certo? Então nós temos aqui propriedades onde a gente pode vir aqui e configurar o teu servidor, certo? Enfim, aqui tem toda a parte de configuração que se pode estar fazendo, tá ok? Bom, você pode tanto fazer por aqui, certo? Como você pode fazer aqui por fora, certo? Aqui por fora, você pode vir aqui em rodar, aqui, aplicação servidor, certo? Local host, tá? Vamos selecionar então aqui o Apache agora, Tomcat, 6, certo? Então vamos dar um next no local host, vamos selecionar então o diretório onde nós instalamos o Apache Tomcat, que é Apache Software Foundation, e selecionamos o Tomcat, tá aqui ele, beleza pura, vamos dar aqui então aqui um next, tá aqui ele, certo? Então o que eu vou fazer? Eu tenho esses projetos aqui, então tu vai selecionar qual que você quer estar trabalhando. Se bem, esse aqui ele já está configurado para rodar no servidor, se eu tivesse outros projetos aqui, eu poderia estar adicionando, tanto é que ele está dizendo que o Integra Java Flex, ele é requerido e não pode ser removido nesse servidor, tá ok? Se eu tivesse outros projetos aqui, eu poderia estar adicionando. Esse cara aqui mesmo está tranquilo, vamos finalizar aqui agora, tá certo? Então agora está aqui, olha só, ele está startando agora, ele tá pessoal, eu posso mandar parar aqui, e agora vamos aguardar que ele vai startar o meu Tomcat, certo? Ok, beleza, olha só pessoal, que show de bola. Então veja que eu tenho aqui o meu Tomcat startado, certo? Internamente, e o meu Integra Java Flex Blaze, então, aqui dentro dele. Vejam que, pessoal, vejam que ele startou aqui, beleza pura, certo? Só que ele, ele deu este erro aqui, certo? Então veja que ele deu este meu erro aqui. Por que que deu este erro aqui, pessoal? Porque ele tem aqui, ó, um arquivo, aqui no Web Content. Vamos descer aqui, dentro dele aqui, Web Inf. Opa, o que que deu aqui, ah, aqui, Lib, nós temos aqui o Web XML, certo? Dando dois cliques aqui, tu vai configurar o que que ele quer que ele rode, porque veja bem aqui, pessoal, olha só, vamos acompanhar o raciocínio aqui. Tu tá rodando aqui o servidor, beleza, certo? Então, ok, vai rodar ele aqui. Mas, olha aqui, ó, o Integra Java X, ou seja, ele não conseguiu executar, certo? Esse meu projeto Integra Java Flex Blaze DS. Por que, pessoal? Por que, mas, e vejam que ele já criou aqui dentro do meu Web Content, ele já criou aqui o meu Integra Java HTML e o SWF. Ele já criou isso aqui, certo? Olha só, já tá criando. O que que ele criou, criou, na verdade, é isso aqui, que eu não tenho nada dentro dele, certo? Mas tu deve configurar, pra dizer, pra ele inicializar esse cara aqui, esse meu Integra Java Flex.html, certo? Então, tu quer que, a gente vai dizer pra ele executar ele dentro da tecnologia servidor. Se você, ah, opa, se você vier aqui, ó, onde é que nós estamos? Se você vier aqui, no C dois pontos, onde é que temos aqui, Eclipse, tá? Eclipse, Workspace. Veja que nós temos aqui o Integra Java Flex, certo? E dentro do Web Content. Veja que nós temos aqui o Integra Java Flex Blaze DS, certo? Vamos rodar ele através do meu Browser aqui. Então, tudo que a gente fizer... Ó, pessoal, veja que ele gerou isso aqui, ó. Certo? Esse aqui tá executando... Só que veja que ele está aqui fora do meu Local Host, né? Ou seja, tá dando direto na máquina. Ele tá simplesmente executando esse meu Integra Flex Blaze DS. Ok, só que a gente quer que ele roda isso aqui no servidor, certo? A gente quer que ele roda, e quando eu executar ele, ele roda diretamente no servidor. Então, aqui nesse meu Web XML, certo? Você clica nele, vem aqui pro Source dele. Aqui onde tem o Welcome, aqui você vai dizer... Então, o que ele deve executar? Ele vai ter que executar o meu... Esse projeto aqui. Esse arquivo Integra Java Flex Blaze DS. Então, Integra Underline Java Underline Flex Underline Blaze DS. Opa, desculpa. Eu achei que estava escrevendo e não tá. Integra Underline Java Underline Flex Underline Blaze DS. Muito bem. Então, ele vai chamar esse cara aqui .html, certo? Beleza. Então, agora vamos novamente rodar esse nosso projeto aqui. Servidor. Bom, a gente mudou. Olha, ele tá identificando. A gente mudou o Web XML. Quero modificar? Sim. Vamos modificar. Então, pra mim, não tem que toda vez ele perguntar. Vamos marcar esse Always aqui, certo? Tá aqui o projeto. Então, ele pede pra mim restartar o servidor, porque a gente fez uma mudança. Então, vejo que ele está restartando aqui o servidor, certo? E vejo que ele não conseguiu visualizar aqui a minha página. O que foi que deu aqui? Muito bem. O que foi que deu aqui, gente? Bom, pessoal, deixa eu pensar aqui uma coisa. Esse aqui tá rodando, né? Ah, vejo que ele roda dentro do Web Content, né? Deixa eu pegar esse cara aqui, Ctrl-C. Deixa eu botar ele aqui dentro. Deixa eu fechar esse cara aqui. Botar ele exatamente aqui dentro. Ctrl-V. Deixa eu rodar ele de novo. Deixa eu salvar isso aqui. Pão direito. Rodar no servidor. Vamos restartar ele. Porque, na verdade, ele teria que funcionar. Blaze DS. Blaze DS. Ah! Vejo que eu só atualizei aqui, ó. Tá? Ele, sei lá, ele acho que pegava do cache, alguma coisa assim. E daí agora tá funcionando. Beleza. Tá ok? Então, pessoal, temos agora, então, o nosso projetinho aqui funcionando. Beleza. O nosso projeto Java E integrado, então, aqui com o Flex. Tá ok? Vejo que tá rodando aqui. Então, esse welcome aqui, então, o arquivo que ele vai executar. No caso, então, você configura dentro do WebXML. Tá certo? Então, é muito fácil. Certo? Você poderia estar fazendo isso aqui por aqui mesmo, essas mudanças, né? Mas a gente fez ela por aqui. Tá ok? Então, aqui o Integra Java Flex Blaze DS, que é o meu Display Name aqui. O resto aqui, então, configuração normal aqui do meu WebXML, de uma aplicação para o Web normal. Tá ok? Então, ótimo, pessoal. Agora, estamos prontos para iniciar a integração com o Java. Vejo que ele está rodando já o Flex, então, dentro aqui do meu servidor Java. Já está rodando dentro dele. Tá ok? Mas agora a gente vai começar, então, a criar uma aplicaçãozinha, né? Para a gente integrar, de fato, o Flex com o Java. Levando dados do Flex para lá. Trazendo dados do Java, que são manipulados lá no Java. E trazendo aqui para dentro do Flex, para a gente visualizar. Enfim, show de bola isso aqui. Com certeza, vocês vão gostar bastante. E vai agregar muito aí na sua profissão, aí no seu conhecimento. Tá ok? Então, pessoal, próxima videoaula a gente vai continuar. Um abraço e tchau!